Boa tarde, boa tarde. Faltam dois minutos para cinco da tarde. Eu quis entrar antes aqui para poder falar bastante da nossa convidada de hoje. Bom, hoje é terça-feira, está oficialmente começando o inverno, é uma época do ano onde as pessoas gostam de se vestir melhor, se agasalhar, mas também é justamente por causa disso que a gente precisa olhar mais em volta, ver quem está precisando de agasalhos, quem está precisando de roupas. Então, o inverno está começando, por favor, vamos olhar quem está precisando e vamos ajudar, vamos doar para quem não tem agasalho, não tem cobertor. É época de frio, é época de olhar em volta. Voltando ao nosso tema de hoje, uma das palavras que a gente mais tem usado ultimamente, principalmente em tempos de crise, é empreendedorismo. E para falar desse assunto, eu convidei uma expert em empreendedorismo feminino, que é a Ana Fontes. Além dela ser uma especialista, é uma mulher que eu admiro muito, 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 de todo esse empenho, de todo o trabalho que ela tem para ajudar as mulheres em volta dela a crescerem e ajudarem outras mulheres empreendendo. E eu acho isso maravilhoso. Tive a oportunidade de outro dia dar uma mentoria num encontro organizado pela Ana Fontes e foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Então, recomendo para todo mundo assistir agora ou assistir depois, ler o livro da Ana, porque é disso que a gente vai falar hoje. No final de março, ela lançou esse livro aqui, Negócios, um assunto de mulheres. Editora Jandaíra. Esse livro tem prefácio da Luiz Helena Trajano, que também lançou o livro sobre a vida dela e a trajetória dela ontem aqui em São Paulo, um livro escrito pelo Pedro Bial. Antes de eu chamar a Ana, eu vou falar um pouquinho sobre ela e chamo ela logo na sequência. Ana é empreendedora mulher social, fundadora da RME, Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME. Ela foi eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil em 2019. Ela é delegada líder do Brasil no W20, que é o grupo de engajamento do G20. Ela é cofundadora do grupo Mulheres Investidoras Anjo. É pesquisadora de gênero e especialista, como eu falei, em empreendedorismo feminino. Ela é conselheira do Instituto Avon, da Plan International e do programa Winning Women da EY, um programa do qual eu também faço parte. Acho que foi lá que eu conheci a Ana. Ela é palestrante, painelista, facilitadora de workshop em eventos nacionais e internacionais, como o Fortune Most Powerful Women, que aconteceu em Washington em 2017, e o Fórum Mundial de Direitos Humanos no Marrocos, em 2014. Ela participou também de TEDx aqui em São Paulo e de um outro encontro chamado Brasa, em Atlanta. Ana é professora do programa Empreendedorismo em Ação do INSPER, professora de pós na PUC Rio Grande do Sul, conselheira e mentora do programa 10 mil mulheres da Fundação Getúlio Vargas. Que currículo! Quanta história incrível! Bom, não preciso nem dizer que a Ana já ganhou vários prêmios na carreira dela. Ela é fellow dos programas Winning Women, da EY, Vital Voices, programa 10 mil mulheres da FGV, Fundação Getúlio Vargas, com a Goldman Sachs. Ela é graduada em publicidade e propaganda pela INB Morumbi, com pós em marketing pela ESPM e relações internacionais na USP e Fundação Dom Cabral. Como vocês podem ver, ninguém vira essa referência, essa potência, sem muito esforço, muita dedicação, muito estudo e muito carisma. Ana! Ana, é que orgulho falar novamente esse teu currículo incrível. Tantos prêmios, tanto estudo, tanta dedicação, carregando um monte de mulheres junto com você, mulheres que vão carregar outras mulheres também. Só posso dizer que eu tô novamente muito orgulhosa, tá? Joyce, é uma delícia! Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu fiquei aqui, é muito engraçado, assim, a gente ouvir falar da gente, é muito curioso isso, né? Dá um sentimento, assim, meio esquisito. É a síndrome da impostora que mora na gente. Querida, joga pra lá essa síndrome, essa impostora que não mora na gente, tá? Ana, o livro é incrível. Eu já falei pro Paulinho, eu vou levar pra casa. Vou levar pra casa. Ai, que delícia! Eu quero não só eu ler, mas eu quero passar pra outras mulheres em volta de mim, que vão aprender muito aqui. Ana, antes de fazer... Esse é o objetivo, Joyce. Esse é o objetivo, que o livro seja passado de mão em mão. Isso mesmo. Ana, antes de começar a fazer qualquer pergunta, eu quero compartilhar com você esse meu prazer, esse meu orgulho de participar desse projeto de sororidade, que eu acho que você é uma das maiores representantes. Você, a Luiz Helena, a Sônia Rez, mas você tem uma obra dedicada à sororidade. O seu trabalho é sobre sororidade. Então, eu me sinto tão importante compartilhando com você, sabe? É como se eu estivesse realmente junto. Quando eu fui fazer aquela mentoria, que eu sentei em frente uma moça que eu não sabia o que ela fazia. Naquele momento, a Ana colocou, né? A equipe da Ana colocou uma moça na minha frente, com a qual eu ia falar durante 40 minutos, pra ver se eu poderia ajudá-la com a minha experiência no meu trabalho. E eu me senti tão desafiada, ao mesmo tempo, tão preparada pra ajudá-la. E eu me senti tão importante. Eu acho que é isso que dá importância pra gente, sabe? Não é ser conhecida, reconhecida, nada disso. É quando você põe alguém na sua frente e a pessoa tá querendo te ouvir, ouvir suas experiências, seus erros, seus acertos. E você pode ajudar alguém. Nossa, como eu amei. Pode me chamar novamente, tá? Por favor. É isso que me deixa feliz. Eu fiquei realmente... Sabe com meu peito cheio de coisa boa? Sabe, fez sentido todo o meu saber. O coração da gente fica quentinho, Joyce, quando a gente faz mentoria. A mentoria, tem gente que fala assim pra mim, Ah, Ana, é muito legal porque eu aprendo na mentoria. Mas não é só a mentorada, a pessoa que tá recebendo o seu conselho, que tá recebendo a sua dica, que aprende. Essa sensação que você falou do coração, a gente fica com o coração quentinho mesmo. Todo mundo que faz mentoria aqui pra rede fala dessa sensação. Fala, Ana, né? Como é que pode? A gente senta ali com uma pessoa, 30, 40 minutos, a gente conversa, a gente dá o que a gente aprendeu, a gente mostra. E pra mim, esse é o melhor exemplo de irmandade feminina. Esse programa que você participou é o Mansão das Empreendedoras, que a gente fez recentemente. Exatamente onde a gente passou dois dias com 200 empreendedoras, mostrando pra elas quais são os caminhos pro desenvolvimento de negócio. E a gente chamou pessoas como você, que tem uma jornada muito incrível, que tem experiência, que tem coisa pra contar. O que é mais curioso é que muita gente fala pra mim, quando eu convido, fala, nossa, Ana, você tem certeza que eu tenho capacidade de mentorar uma pessoa? Eu, como eu sou metida, eu já aceitei e fui. Mas eu acho isso maravilhoso, porque de verdade é isso, mentoria é uma troca. Você não vai dar uma solução mágica pra pessoa. Você vai falar da sua experiência, do que você passou, do que você aprendeu. E é, pra nós, a mentoria, o melhor exemplo do que a gente faz na rede. É uma mulher que tem uma jornada, segurando na mão de uma outra mulher, e passando pra essa outra mulher, até me arrepia falar isso, passando pra essa outra mulher, tudo o que ela aprendeu, e o que ela pode pra ajudar essa outra mulher. Pra mim, é o melhor exemplo de rede, assim, disparado é esse. A gente faz milhares de coisas aqui na rede. Mas eu amo fazer mentoria, amo demais. Eu também, por favor, me inclua nesse programa, porque além, como você falou, além de eu colaborar com a mentorada, eu vou ficar muito feliz. Pode deixar que você vai ser chamada pros próximos. Por favor. Ana, falando em mentorias e mentoradas, esse livro é uma espécie de manual, né? A gente podia chamar de manual pros tempos de crise, né? Pras mulheres em tempos de crise. Porque você ensina aqui as empreendedoras a, como quem nem é empreendedora, a virar uma empreendedora e se virar. Qual é a grande lição desse livro, Ana? Joyce, sempre me falaram pra eu escrever um livro, ah, Ana, conta a sua jornada, conta a sua história. E eu falo pras pessoas, eu gosto da minha jornada, gosto da minha história, né? Tenho muita conexão com ela, obviamente. Mas eu queria fazer um livro que representasse as mulheres nesses 12 anos de Rede Mulher Empreendedora. Mais de 9 milhões de mulheres passaram pelas nossas ações, os nossos programas. E assim, eu queria que o livro fosse o sentimento e a ajuda pra que essas mulheres conseguissem ou abrir o negócio, ou elas conseguissem entender o que elas estão passando, conseguissem verbalizar. Eu não queria um livro pra contar da minha jornada, eu queria um livro que mostrasse e representasse todas as mulheres. E aí, durante muito tempo, eu fui escrevendo os capítulos do livro, não o conteúdo em si, mas eu fui escrevendo os nomes dos capítulos, eu fui escrevendo o que eu gostaria que tivessem me ensinado e o que nesses 12 anos eu fiz e acompanhei essas mulheres. Então, o livro, eu queria que ele tivesse essa visão que você falou que eu adorei. Ele é um manual pra quem empreende, pra quem quer empreender. E tem uma coisa muito curiosa acontecendo que não foi o objetivo inicial. eu tenho muito estudante de doutorado, de mestrado, de TCC, pegando o livro e usando pra fazer TCC sobre o tema de empreendedorismo, de mulheres e de geração de renda. Porque no livro, eu também coloquei várias referências de projetos, né? E de ações e de pesquisas. E eu também quis que o livro tivesse histórias de mulheres que já passaram pela rede. Então, em cada capítulo, eu tenho um exemplo de uma mulher. Claro que tendo milhões de mulheres na rede foi difícil. Escolher, né? Mas eu... É, escolher. Mas cada capítulo que fala sobre gestão do tempo, sociedade, fala como é que você faz a organização do negócio, sobre o ser mãe e tudo mais, cada capítulo ele tem uma mulher de exemplo. E eu queria muito que o livro, na verdade, o meu maior sonho com o livro, não é que ele venda muito, porque ele venda muito, porque o dinheiro do livro vai para o instituto. É que ele chegue na mão de cada vez mais mulheres que olhem para esse livro e evitem, né? Coisas que poderiam ser ruins na jornada delas. Então, eu queria... Eu falo para as mulheres. Tem mulher que vira assim para mim, Ana, eu comprei um para mim e quatro eu doei para as minhas amigas, porque eu queria que elas tivessem acesso. Então, isso para mim é a maior motivação, sem dúvida nenhuma. Nossa, faz todo sentido. Por que você escolheu a Luísa Trajano? Primeiro porque a Luísa é uma pessoa muito querida, é uma mulher que eu considero uma amiga muito querida. Ela está comigo desde quase o início da jornada. Eu comecei a rede. Eu comecei a empreender em 2008, comecei a rede em 2010 e comecei a participar do Mulheres do Brasil, que é o grupo que a Luísa lidera, em 2014. A Luísa sempre esteve muito próxima. Eu a conheci porque ela pediu para eu fazer uma palestra em Franca, para as mulheres lá de Franca. E a gente acabou conversando ali na palestra, ela falou, nossa, quero saber o que você está fazendo. E gerou uma conexão, uma empatia. A Luísa é muito uma pessoa que todo mundo fica do lado dela, tem uma empatia muito forte. E aí a gente começou a conversar, começou a falar. Ela falou, eu quero ajudar essas mulheres da rede também. E nós ficamos nessa troca que virou uma amizade muito forte, muito importante. Ontem eu fiquei duas horas na fila para poder... Eu cheguei lá no TV. Eu cheguei, eu optei por fazer o contrário. Eu falei, eu vou chegar cedo porque eu sei que a Luísa vai lotar de gente como realmente lotou ontem. Estava assim, uma coisa linda de ver. Eu cheguei umas 5h30, saí de lá umas 7h40, porque eu queria chegar e queria falar com ela e depois eu tinha um outro compromisso e eu fazia questão. A Luísa é essa pessoa, né? Agregadora. É uma pessoa que está sempre ali. Ela várias vezes fez palestras para as mulheres... Visionária. Visionária. Ela várias vezes fez palestras para as mulheres da rede. Às vezes eu ligava para ela, falava, Luísa, vai ter um evento da rede? Você pode falar? Ela fala, a gente dá um jeito na agenda. Nesse jeito assim, sabe? Ela nem tinha nenhuma obrigação nem nada. Eu falei, gente, eu vou escrever um livro sobre empreendedoras. Como é que eu não posso ter a Luísa fazendo o prefácio desse livro? Falei, tem que ter a Luísa fazendo o prefácio. E tem uma coisa muito legal, Joyce. A Luísa fez o prefácio. A capa é de uma empreendedora que chama Bruna Bandeira do Imagine e Desenho. Essa menina, uma menina tão incrível. Eu falo menina porque eu tenho um carinho pela Bruna. ela que faz essas artes lindas do livro, ela tem uma página que chama Imagine e Desenho. Quando eu falei pra ela que ia fazer um livro, ela falou, eu não admito se eu não ilustrar esse livro inteiro. Exatamente. É muito legal as ilustrações. Parabéns pra ela. É, então... Ela é uma empreendedora. A jornalista que ajudou a organizar os textos, que fez todas as entrevistas, que organizou os conteúdos pra mim, é a Iracy, que é uma mulher também, 60 a mais, uma mulher negra, super maravilhosa. E a editora é de uma mulher, que é a Lisandra, que é da Jandaíra. Eu queria que fosse um livro com o poder das mulheres, sabe? As histórias das mulheres, com tudo de mulheres. Foi isso que eu quis fazer. Não, maravilhoso isso. Ana, na pandemia, você acha que a pandemia foi um empurrão a mais pras mulheres empreenderem, já que muitas ficaram sem emprego, sem possibilidade? Você acha que isso deu certo? Elas vão continuar empreendendo? Foi um... Como chamar aquilo? Foi um gancho pra uma mudança? A pandemia, Joyce, foi especialmente cruel com as mulheres, né? A pandemia foi ruim pra todo mundo, é ruim pra todo mundo, mas foi especialmente cruel com as mulheres. Assim, dando linhas gerais muito rapidamente. As mulheres foram as mais demitidas na pandemia das empresas. Então, assim, nós... E elas que são as mantenedoras dos lares, né? Exato. 40% dos lares no Brasil são mantidos por mulheres. São elas que trazem o dinheiro que geram a renda pra casa. E elas foram as mais demitidas. Nós atingimos na pandemia um nível de desemprego das mulheres semelhante a 30 anos atrás. Ou seja, então, elas não vieram pro empreendedorismo porque elas quiseram. Elas foram empurradas a empreender. Elas não tinham opção. Elas precisavam botar comida na mesa, precisavam continuar e elas foram buscar o empreendedorismo. Teve um outro aspecto muito duro que a pandemia também cresceu a violência doméstica. e a violência doméstica tem uma relação muito forte com geração de renda. A mulher que é dona do próprio dinheiro, ela consegue sair com menos dificuldade de situação de violência. Aquela que depende financeiramente do companheiro, ela tem mais dificuldade pra sair de situação de violência. Esse foi o segundo aspecto. O terceiro aspecto foi a questão do equilíbrio do trabalho doméstico, cuidado com os filhos, com as famílias. Isso piorou na pandemia. Para as mulheres privilegiadas dentro de casa, piorou também, mas piorou mais ainda para as mulheres em vulnerabilidade, que tiveram que sair e não tinham creche pra deixar os filhos. Então ficou uma situação caótica. E as mulheres que empreendem, 70% das empreendedoras empreendem em áreas que a gente chama de conforto, que é moda, beleza, alimentação fora de casa, serviços, estética. Todas as áreas que foram mais afetadas pela pandemia foram essas. Eu tive casos de mulheres que abriram o restaurante ou reformaram o restaurante em fevereiro e em março de 2020 veio a pandemia. A mulher investiu todo o dinheiro em reformar o restaurante dela, um pequeno restaurante. Em março veio a pandemia e fechou tudo. Então assim, a pandemia foi cruel. Não é nada bom, ninguém tem que tirar nada de positivo da pandemia. Mas o que as mulheres são, o que nós somos, é essa coisa de buscar a solução. Elas sustentam a casa, 40% delas botam dinheiro em casa. O que elas fizeram? Elas foram buscar saída. Então elas foram aprender sobre o digital, foram aprender como inovar no negócio, foram se capacitar e foram buscar ajuda. o maior crescimento da rede foi durante esse processo. As mulheres... Você sentiu, né? Você sentiu esse boom, né? Sim, nós chegamos a um milhão de mulheres durante a pandemia. E isso foi uma mudança muito... Eu travei ou vocês travaram? Já voltou, já voltou. Já voltou. Então assim, durante a pandemia nós crescemos absurdamente em todos os sentidos. Nós crescemos em atendimento às mulheres. Nós estamos hoje com um milhão e cem mil mulheres na nossa plataforma. É muita gente. É muita gente. Nós estamos... Durante a pandemia nós conseguimos fazer projetos de geração de renda muito forte. No ano de 2020, 2021, nós repassamos, Joyce, em dinheiro, 35 milhões de reais para as mulheres. em 2020 e 2021. Em dinheiro. Geração de renda na conta delas. O que quer dizer isso? Em produtos. Com produtos delas? Não, nós fizemos o seguinte, duas formas. Um dos grandes projetos foi aquele projeto de produção de máscaras. Que a gente contratou organizações sociais para produzirem máscaras com costureiras e nós pagávamos, remuneravam essas mulheres. Isso foi maravilhoso. Foi um projeto em parceria com os três maiores bancos. Foi um dos projetos mais bacanas que a gente trabalhou na pandemia. Porque a gente gerou renda para 6.500 mulheres. Foi incrível. As histórias que a gente tem desse projeto, a gente acabou até produzindo um documentário. Muito incrível. E a outra fonte de dinheiro foi assim, nós criamos programas de capacitação onde a gente ensinava as mulheres a crescer o negócio, digitalizar e os programas em determinado momento a gente dava o que a gente chama de capital semente. De acordo com o programa. Então tinha mulheres que recebiam 2 mil reais, 3 mil reais, 10 mil reais em alguns projetos onde a gente dava esse recurso para a mulher sem contrapartida e ela podia usar esse recurso no negócio dela. Isso fez uma diferença absurda, Joyce. A quantidade... Segurança. É. Segurança. Porque não adiantava, a gente entendeu muito claramente que não adiantava só capacitar e não dar dinheiro. A gente precisava capacitar, dar mentoria, que é uma coisa que você fez e você deu esse exemplo lindo, e também botar dinheiro na mesa. Porque é isso que a gente, para mudar o jogo, a gente precisa combinar essas coisas. é dar mentoria, capacitar e botar dinheiro na mesa. Isso faz uma diferença gigantesca. Isso muda o jogo. Ana, você conseguiu um aporte de peso do Google.org, né? Sim. Qual é o seu processo de trazer dinheiro para a sua rede? Você vai lá, você telefona, você manda WhatsApp, você marca uma hora didatismo. Ai, que bacana. Nós somos parceiros do Google desde 2016. A gente começou criando projetos para o Google do Brasil, projetos para capacitar mulheres. O primeiro projeto a gente criou final de 2016 para 2017 com o recurso do Brasil, com verba de marketing. Desenhamos o projeto, validamos a metodologia, fizemos capacitação para as mulheres. eles gostaram tanto do resultado do projeto que eles viraram para a gente lá em 2017 e falaram, Ana, você consegue transformar isso numa metodologia que dá para expandir para o Brasil inteiro? A gente falou, vamos, conseguimos. Fizemos todo o estudo em 2017, levamos uns seis meses para aprovar a primeira versão do projeto. Isso em 2017. Fizemos turmas aqui em São Paulo para validar o modelo, validamos o modelo, levamos mais seis meses em 2018 e em junho de 2018 eles fizeram o primeiro aporte nesse projeto que se chama Ela Pode, que é um projeto de capacitação para mulheres no Brasil inteiro. era investido em que, Ana, para eu entender? O dinheiro é investido em criar a metodologia de educação, ou seja, que programa de educação que nós vamos usar, a metodologia, nós remuneramos as multiplicadoras que são mulheres que nós treinamos e que vão treinar outras mulheres então a gente paga essas mulheres a gente remunera por mulher capacitada então primeiro a gente treina essas mulheres aqui em São Paulo elas ganham uma certificação elas vão treinar as mulheres no Brasil inteiro. Esse programa está em 1.800 municípios no Brasil inteiro e esse programa de 2018 até 2021 nós capacitamos 200 mil mulheres nesse programa com 1 milhão de dólares. Aí no Google nós fizemos a primeira versão fizemos uma segunda rodada com o programa mais extenso em 2021 recebemos um segundo aporte de 1 milhão e meio de dólares. Aí esse de 2021 a gente tinha capacitação a gente tinha mentoria a gente tinha capital semente para as mulheres e tinha acompanhamento de negócio era um programa mais robusto. Agora em 2022 eles fizeram na semana passada eles anunciaram o terceiro aporte esse terceiro aporte é de 2 milhões de dólares o equivalente a 10 milhões de reais e o que nós vamos fazer nos próximos 3 anos nós vamos impactar capacitar 200 mil mulheres e vamos dar recurso financeiro para 2 mil mulheres e vamos ajudar organizações sociais locais com recurso financeiro e acompanhamento e vamos também ajudar multiplicadoras. Então assim é um projeto grande por 3 anos. Ana e onde como é que é esse processo porque é uma coisa tão grande né você tem uma equipe de economista como é que funciona de TI sei lá nós temos uma estrutura a gente tem assim a nossa estrutura hoje Joyce eu adorei a sua pergunta porque assim nossa estrutura direta hoje nós somos 45 colaboradores diretos são funcionários da rede que estão diretamente ligados a gente nós temos um time que é de especialistas e mentoras que hoje somando deve dar umas 400 mulheres que parte delas são remuneradas por projetos a gente tem projetos remunerados e projetos voluntários então são essas mulheres que nos ajudam a entregar nós temos um conselho da rede mulher empreendedora e do instituto que são pessoas que são assim muito referência no mercado tem por exemplo o Menegasse que foi CEO da UI que é um dos nossos conselheiros hoje nós temos um conselho que são nove pessoas que nos ajudam nessas decisões grandes e nós temos o que eu acho que é uma das coisas mais importantes é tudo no nosso processo é muito importante nós temos as voluntárias também mas nós temos uma reputação assim construída 12 anos com muita muito trabalho porque assim para o Google para a Fundação Visa para a Fundação Mafri para N outras fundações e organizações que investem em recurso na rede no instituto a nossa reputação é muito importante então quando eu falo dos prêmios assim tem gente que fala puxa que legal os prêmios nós temos vários reconhecimentos da ONU Mulheres nós temos reconhecimentos nacionais assim somos reconhecidos dos direitos humanos aqui estamos no pacto global então nós temos acreditações e reconhecimentos que são muito relevantes que foram construídos ao longo da nossa jornada é muito importante porque essas grandes empresas elas não vão botar dinheiro numa organização que elas não conhecem então assim não tem essa credibilidade essa intenção essa ética esse olhar tudo né é eu falo aqui o tempo inteiro né nós temos assim algumas coisas que nós não abrimos mão como a Luísa fala os inegociáveis né tudo que a gente faz aqui a gente tem que mirar nas mulheres né a gente não faz nenhum projeto por exemplo que vai ser um projeto pequeno para elas e grande para a divulgação a gente não faz isso a gente faz projetos que vão impactar a vida das mulheres então esse é o nosso primeiro olhar o segundo olhar muito importante é estamos dentro do processo ético né as pessoas chamam de compliance que é um jeito mais sofisticado de falar então é isso Joyce tá dentro do processo ético estamos fazendo as coisas corretamente nós estamos buscando olhar para todas as pessoas que estão envolvidas no processo e não vou dizer que a gente não erra não nós temos 12 anos de organização né já impactamos mais de 9 milhões volta e meia a gente tem que ficar o tempo inteiro retomando ó gente esse é o caminho não vamos sair do caminho é o que a gente chama de cultura né a cultura da empresa a gente tem que o tempo inteiro relembrar e reforçar a cultura da empresa nós estamos cadastrados por exemplo em plataformas internacionais de doação né como a Benevite e outras plataformas para você ser cadastrado nessas plataformas é uma burocracia que a gente tem que cumprir e a gente está ali o tempo inteiro ligado na burocracia eu tenho um time interno que apesar de ser 45 pessoas parece pouco para alguns né mas para a gente cada uma das pessoas são muito importantes são pessoas muito conectadas com o que a gente faz são pessoas muito ligadas com o nosso propósito sabe são pessoas que olham assim e falam puxa esse negócio aqui a gente está precisamos comprar melhor fazer melhor para o dinheiro sobrar para a gente fazer mais projeto para a mulher é esse espírito que a gente tem aqui sabe por isso né que você está onde você está que você consegue isso tudo ninguém consegue eu chegar aí à toa Ana que área você aconselha se é que existe isso na rede quando chega uma pessoa que não sabe nem por onde começar uma mulher vocês vão conversar com ela vão ver as aptidões dela mas qual é uma área que tem um espaço para ela se desenvolver para ela crescer para ela se fortalecer eu acho bem bacana essa pergunta Joyce porque a quantidade de pedidos iguais a esse que a gente recebe todos os dias das mulheres ou fui demitida né vou quero empreender porque não quero não né tenho que empreender porque não tem outro caminho ou então eu pedi demissão ou eu preciso realmente buscar um caminho porque o meu recurso financeiro não está dando o que a gente orienta para essas mulheres é assim primeiro tente na medida do possível buscar conhecimento empreender hoje não é igual lá atrás que a gente abriu um negócio e via no que vai dar porque isso é perder dinheiro né então vai buscar conhecimento você precisa aprender a empreender que era uma visão que quando eu comecei há 15 anos atrás e certamente quando você começou ninguém falava que a gente tinha que aprender a empreender todo mundo falava assim não vai aí vai tentando então é uma coisa que a gente fala muito aprenda a empreender vai se capacitar a segunda coisa é se juntar com outras pessoas eu se eu pudesse falar para mim lá no início lá quando eu comecei a empreender eu falava isso que eu falo hoje para as mulheres se juntem façam parte de redes como a nossa rede mas não precisa ser só a nossa façam parte de redes se conectem com outras pessoas que já empreenderam isso é muito importante isso é fundamental terceiro cuida da sua saúde mental assim empreender tem muito alto e baixo né Joyce você sabe bem né quantas vezes a gente não pensa em desistir né a gente fala meu Deus não vai dar certo então cuida da sua saúde mental da sua saúde emocional isso é fundamental e aí a quarta coisa que eu acho sempre muito importante dizer também as mulheres perguntam me diz aí um segmento onde eu posso empreender onde as coisas são mais fáceis aí eu digo que não existe não tem um segmento que é mais fácil não existe o que eu recomendo é olhar onde estão os problemas normalmente as melhores oportunidades de negócio estão onde tem problema você mora num bairro e você vê que muita gente tem o mesmo determinado tipo de problema sei lá as pessoas não conseguem comprar um doce legal porque no bairro não tem nada legal que tem um doce ó e é uma oportunidade você tá num bairro por exemplo as pessoas querem fazer alguma coisa e não tem naquele bairro vai pensando numa oportunidade porque também tem uma enganação Joyce das pessoas falarem assim use suas habilidades você pode usar suas habilidades mas se você não encontrar uma oportunidade dentro das suas habilidades ou somada as suas habilidades vai ficar difícil você vai sofrer então tenta encontrar uma oportunidade quando eu criei a rede há doze anos atrás não tinha nenhuma rede para mulheres empreendedoras não tinha ninguém falando de empreendedorismo feminino e eu conversava com várias mulheres que falavam assim puxa vida eu não sei se eu tô fazendo certo não sei se é esse o caminho não sei se empreender é melhor eu só vejo as pessoas dando exemplo de homens empreendendo eu saquei ali uma oportunidade eu falei puxa vida eu também tô sentindo essa dificuldade que outras mulheres estão então vou criar alguma coisa que faça sentido pra mim e pras outras pessoas eu usei as minhas habilidades isso né exato eu usei as minhas habilidades as minhas habilidades usei mas eu também encontrei uma oportunidade porque é duro você também abrir um negócio e você falar puxa vida eu abri e ninguém tá comprando não tem cliente entrando você tem que entender o que as pessoas estão precisando o que as pessoas estão buscando o que a sociedade tá querendo eu tenho ouvido falar muito sobre a questão da longevidade né as pessoas com maturidade como nós eu tenho 55 então o que será dessas pessoas o que elas estão buscando é uma oportunidade de negócio isso as pessoas exato as pessoas estão buscando isso as pessoas estão buscando mais qualidade de vida a questão do home office trouxe também claro que o home office é pra pessoas privilegiadas mas a questão do home office trouxe oportunidades também as pessoas dentro de casa estão trabalhando de um jeito diferente o que elas estão precisando o que eu poderia criar pra te ajudar você trabalhar dentro de casa entendeu é esse olhar que a gente tem que ter e é isso que eu tenho recomendado muito pras mulheres que me procuram não só mulheres né porque a rede mulher empreendedora 10% são homens eu não sabia é quase 10% são homens a gente sempre fala que eles são bem-vindos e eles vão mesmo nos eventos nas mentorias eles participam eu vi uns homens lá na mentoria isso Ana o que que você aprendeu tô vendo o que que essas mulheres aprendem com você mas o que você aprendeu com essas mulheres nossa tanta coisa importante assim eu conheço histórias milhares eu posso dizer de histórias porque 12 anos né trabalhando com mulheres eu conheço milhares de histórias eu aprendi muito sobre resiliência né porque a quantidade de histórias e o que ela significa é a resiliência que é a capacidade da gente se adaptar a situações né que a gente vive empreender tem isso né não é uma linha reta é cheio de altos e baixos então é muito importante assim o que eu ouço das mulheres olha agora na pandemia o tanto que eu aprendi sobre resiliência das mulheres falando assim olha não deu certo meu negócio de roupa eu vou fazer avental pra vender pro hospital ah não deu certo a minha gráfica não tá entregando as coisas eu vou fazer face shield é eu vou tô fazendo bolos bolos do tamanho que eu tô fazendo não tá dando certo porque as famílias estão em casa o número das pessoas mudou eu vou mudar eu não tô conseguindo ter dinheiro desse nessa receita nesse modelo eu vou buscar outro caminho resiliência eu sei que é uma palavra muito falada no ambiente empreendedor mas pra mim é muito o reflexo das mulheres eu acho que essa é a primeira coisa a segunda coisa Joyce que eu aprendi com as mulheres é que elas buscam solução as mulheres assim elas têm uma cabeça de buscar solução a gente olha pra uma coisa a gente fala assim gente como é que eu resolvo isso a gente não fica muito mastigando assim ou matutando outras coisas a gente quer achar solução pra aquilo seja o que for no âmbito pessoal do negócio e isso é muito importante pra empreender eu via muitas mulheres que vinham conversar comigo pedir mentoria e elas mesmas já traziam a solução ela falava eu tô pensando nisso tô fazendo tal coisa vou começar a entregar comida em casa e é isso mulher busca solução eu acho que isso é uma coisa muito assim muito importante da gente né da gente de buscar o caminho da solução e eu eu não gosto particularmente quando as pessoas falam que nós somos guerreiras que nós somos mulher maravilha que nós somos multitarefa e que nós somos perfeitas eu não gosto desses desses estereótipos porque eu acho que eles são estereótipos ruins pra gente né porque gera muita culpa quando as pessoas falam que a gente é boa em tudo que a gente é perfeita em tudo a gente fica correndo atrás dessa perfeição que não existe e o que eu tenho gostado muito ultimamente de conversar com as mulheres é delas mostrarem as fragilidades e eu falo isso pra mim porque eu também tenho as minhas fragilidades e é muito legal quando você vê uma mulher sentar pra fazer uma mentoria e falando assim eu não sei tal coisa eu não sei fazer tal negócio eu não sei o caminho a seguir e eu acho tão potente tão maduro a gente falar que não sabe você não acha Joyce? maravilhoso eu falo muito isso em volta de mim aqui tudo bem não saber aliás é um sinal de inteligência você não saber né e assumir que não sabe nossa é um sinal de grandeza é isso não é fraqueza muita gente associa não saber e não ter as respostas com fraqueza muito pelo contrário você tem que estar com as pessoas certas você tem que buscar ajuda muita gente nós mulheres é que isso foi muito construção social né da gente buscar ajuda ser uma coisa ruim eu já fiz mentoria no passado que as mulheres elas tinham vergonha de falar por exemplo que a empresa estava com um problema seríssimo que a empresa estava com um problema financeiro ou estava com um problema de venda ou estava com algum determinado problema que ela não conseguia ter solução e ela tinha vergonha de falar do problema e você tinha que ficar cagando Ana eu entendo um pouco sim porque sabe o que acontece a construção social parece uma coisa sofisticada é que ensinaram pra gente que o sucesso está associado a não falhar né a você ser uma pessoa forte não é isso é está associado mas mulher chora mulher sofre mulher isso também não tem sucesso é isso gente assim porque as pessoas tem medo né que essa construção social de ter medo do não falhar ter medo do não não falar que está com problema e eu vou te falar eu já fiz isso várias vezes eu tenho mentoras até hoje mentoras conselheiros até hoje eu no passado eu tinha vergonha de falar assim puxa eu fiz uma coisa que não deu certo e eu achava assim ai que vergonha eu vou falar pro meu mentor que eu fiz um negócio errado hoje eu incentivo muito as mulheres a falarem isso porque quando você fala né você divide você pensa junto você pensa alto você se conecta com a outra é isso e essa imagem que as pessoas tem de sucesso de uma pessoa que não falha é uma imagem muito errada se você olhar as pessoas de sucesso né homens e mulheres de sucesso você vai conversar você vê as histórias você conversa até os mais famosos todos eles falam dos momentos de fracasso dos momentos que as coisas eles quase desistiram não deram certo né qualquer você vê a Oprah falando disso você vê a Viola Davis falando disso você vê Steve Jobs você vê todas as pessoas falando dos fracassos é que obviamente todo mundo põe o holofote a luz no sucesso mas ninguém vê os fracassos né e são eles que fazem o nosso desenvolvimento também que fazem a gente virar o que a gente vira né Ana exato exato você acha que as mulheres empreendedoras elas tem que quando elas vão começar a empreender elas tem que ficar numa área já conhecida ou elas podem se desafiar olhando o entorno que nem você falou mas você acha que bom imagina né que uma mulher que sabe cozinhar sempre é mais fácil né mas você acha que elas gostariam de sair do da zona de conforto delas eu acho que sim Joyce porque assim começar a empreender no teu território de conforto não é um problema a questão é você não buscar oportunidade e inovação as pessoas confundem muito inovação só com criar coisas sofisticadas com tecnologia inovação não é só tecnologia inovação inovação por exemplo tem duas empreendedoras que a gente gosta muito que é a Mayra da Soul Food a mãe dela são duas mulheres incríveis que inclusive reformaram o restaurante antes da pandemia e que ficaram assim completamente sem chão quando veio a pandemia e elas obviamente bateram cabeça mas elas ficaram pensando elas tinham um restaurante de comida natural de uma comida gostosa bacana de boa origem e tudo mais aí elas começaram a entender o que as pessoas estavam fazendo em casa porque as pessoas estavam trabalhando de casa especialmente quem tinha condição de pagar pela comida delas e elas começaram a fazer umas caixas para mandar para as casas das pessoas os alimentos ao invés de serem prontos os alimentos para as pessoas prepararem isso para mim é inovação não tem tecnologia nenhuma isso para mim é inovação é você reorganizar aquilo que você está fazendo para atender necessidade das pessoas não tem problema de ser de uma área de conforto mas você tem que olhar para essa área de conforto e falar como é que eu inovo como é que eu faço tem por exemplo uma história de uma cabeleireira que é muito bacana que até aqui em São Paulo na região da Vila das Mercês ela criou um salão tipo um self-service de salão de beleza você vai lá o que ela vende não é o tratamento de beleza ela vende espaço para outros cabeleireiros ela tem o salão ela tem a estrutura ela põe as mesas das manicures ela põe os pontos de atendimento para os cabeleireiros e ela vende mensalidade para esses cabeleireiros eu não, mas assim não é tecnológico nem nada e ela conseguiu criar uma solução e o salão dela vive cheio porque as pessoas marcam porque tem um volume de gente grande é isso então por isso que eu falo que inovação foi uma palavra muito associada é uma palavra muito associada a tecnologia uma palavra associada a criar coisas megaloma ciência da NASA e não é você pode inovar dentro daquilo que você está fazendo eu acho que o lance que eu vejo muito das mulheres aqui é essas mulheres que estão atentas ao que está acontecendo à volta delas estão atentas à necessidade das pessoas eu acho que para mim esse é o nome do jogo sabe Joyce ficar atenta ao que está acontecendo e ver o seu negócio na perspectiva do que as pessoas estão buscando Ana eu tenho que dizer para você o que muita gente já falou que você é uma gênia né então eu agradeço pela gentileza porque você pega né toda essa 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 coisa complexa né que é a sobrevivência e aí você vai iluminando essa questão por vários vieses né para poder fazer a mulher subir isso é maravilhoso o que que você fala para uma empreendedora que que está tentando tentando e está dando murro em ponta de faca ela tem que repensar o negócio eu conheço várias que assim estão fazendo isso dando murro em ponta de faca e às vezes muito apegadas ao negócio né porque eu falo que a gente não tem que estar apegada ao negócio a gente tem que estar apegada ao problema e ver se o que o negócio que a gente criou resolve aquele problema eu acho que esse é o ponto muitas vezes a gente se apega ao negócio de um jeito que a gente não consegue sair uma coisa é resiliência outra coisa é aquela coisa ser chato teimosia e eu vejo muita gente muito teimosa e eu falo muito para as mulheres e para os empreendedores em geral eu falo gente você tem que entender não é fácil essa percepção de quando você está sendo teimoso eu tive um espaço de coworking um escritório compartilhado durante cinco anos e em determinado acho que do terceiro ano eu já estava muito infeliz e eu estava sendo teimosa de manter aquele espaço que era um negócio que eu não curtia na época fazer escritório compartilhado na época que eu abri o meu tinham dez no Brasil hoje tem sei lá milhares mas assim eu achava um negócio bacana no fim para mim não foi um negócio bacana e eu fiquei insistindo naquilo eu em dois anos que eu passei do ponto perdi dinheiro perdi assim outras oportunidades porque eu insisti numa coisa que não fazia sentido para mim então eu acho que o desafio essa diferença no comportamento da gente entre insistir numa coisa que não isso tem uma para mim para mim o trick a pegadinha aí é você ouvir as pessoas à sua volta uma porção de gente falou para mim assim olha não sei esse negócio de escritório compartilhado olhar as pessoas ou melhor ouvir as pessoas à sua volta e ouvir a planilha de verdade a planilha financeira porque a planilha ela não mente ela está te contando ali que a conta não fecha mas você fica assim ah eu vou tentar mais dois meses eu vou tentar mais três meses ah o fulano de tal tentou e depois de três anos ele conseguiu porque você também acaba se iludindo um pouco eu acho que você tem que estar muito atento ao que as outras pessoas de fora estão te falando porque às vezes a gente não quer ouvir olhar a planilha financeira eu acho que isso é muito importante e olhar o mercado Joyce assim tem um videozinho no ambiente empreendedor que é um vídeo que tem no YouTube eu vou até lembrar depois eu até mando para você que é um vídeo que é um vídeo engraçado que ele tem assim uma luta de UFC e tem várias várias brincadeirinhas eles mostram assim o empreendedor fazendo uma analogia com o empreendedor aprende sobre canvas aprende sobre modelo de negócios faz pesquisa de mercado faz o que a gente chama de protótipo MVP faz um monte de coisa e aí na hora da luta oficial quando eles fazem a batida do gongo vem um dos lutadores que eles chamam de mercado e dá um nocaute no empreendedor porque é isso não adianta se o mercado não quer comprar o que você quer vender e você não tem dinheiro para sustentar aquilo como sendo um capricho não dá concorda? concordo totalmente sim o mercado você está insistindo em uma coisa o mercado não quer ele acredita as ofertas sim se o mercado não quer comprar o que você quer vender quem é o mercado? são os clientes as pessoas se as pessoas não querem comprar o que você quer vender não é o mercado o que está errado você tem que entender o que você está fazendo de errado e repensar o modelo criar uma nova solução de negócio ou até fechar que foi o meu caso falei meu não é isso eu abri um co-work aqui na região do Jabaquara onde fica a sede da rede que é a nossa região aqui na época a região não estava preparada para ter um co-working só que assim quando eu olhei no meu plano de negócio era lindo e plano de negócio é lindo pois é antecipou ali o negócio e era uma coisa assim co-working na época não era conhecido então você tinha um trabalho enorme de educar as pessoas do que era o co-working é muito difícil se você não tem dinheiro que era o meu caso você não tem dinheiro assim sobrando era muito difícil porque você tinha que gastar recurso para poder convencer as pessoas do que era o co-working que era o segmento para depois vender o seu então era muito investimento é esse tipo de coisa que a gente tem que aprender porque senão você perde dinheiro você perde oportunidade você fica numa situação bem delicada então acho que é bem importante para as mulheres para todo mundo que empreende mas especialmente para as mulheres é você entender o quanto você está sendo resiliente o quanto você está sendo persistente e teimoso grande lição Ana muito obrigada para essas lições incríveis e eu acho que eu estava pensando aqui enquanto estava falando que isso aqui é um pequeno manual né ou não na verdade é um grande manual para pequenos empreendedores certo? certíssimo é exatamente isso Joyce é exatamente isso ele está na Amazon tá só digitar na Amazon negócios um assunto de mulheres tá lá vocês podem adquirir o Ana Fontes do Amazon também chega lá também chega lá tem Kindle tem físico fico muito feliz quem puder ver me marca eu adoro ver as pessoas quando leem e ficam marcando os trechos e me marcando eu adoro obrigada Ana foi você deu mais uma vez você deu uma aula eu que virei uma empreendedora sei lá como né fui indo 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 mas o que você falou hoje faz tanto sentido e que eu devo aplicar hoje em dia também nos nossos negócios aqui então toda hora é hora de aprender de crescer de reconhecer que a gente não é perfeita de reconhecer que a gente erra e de reconhecer que a gente pode melhorar muito muito obrigada com certeza nossa estou muito feliz eu fico muito feliz Joyce eu adoro o papo com você porque é sempre muito rico você faz perguntas ótimas e estou muito feliz e vamos juntas aí vou te chamar para as próximas mentorias é isso aí muito obrigada viu Joyce muito obrigada gente orgulho de você obrigada viu beijo gente tchau tchau obrigada obrigada Ana obrigada a todos que passaram por aqui Suzana Lerner acabei de ver tanta gente bacana veio aqui hoje muito obrigada a todo mundo que participou que se manifestou que curtiu que aprendeu aqui com Ana Fontes nossa como foi incrível a segunda vez que eu entrevisto a Ana cada vez eu acho que ela tem mais a nos ensinar a quem empreende a quem olha em volta a quem se preocupa com as pessoas que estão em volta e que a gente pode de alguma maneira ajudar esse livro aqui eu acho que a gente pode comprar e distribuir para muita gente em volta que vai ajudar muito que bom que bom eu só estou vendo aqui as pessoas felizes obrigada a todos Norma lá de Salvador muito bom estar com vocês aqui tchau tchau estou de coração cheio obrigada Ana Fontes maravilhosa foi ótimo hein Paulinho meu Deus obrigada a todos que estão aqui estou até chateada de ter que sair tá mas a gente se encontra amanhã tem mais amanhã seis e meia amanhã seis e meia a gente está aqui de novo um outro tipo de conversa vai ser com a Cláudia Raia que é nossa capa aqui mas eu ainda estou no embalo da Ana Fontes obrigada a todo mundo